O nosso maior inimigo, que é o diabo e todos os seus demônios, eles não tratam você como inimigo ou inimiga de brincadeirinhas. Eles têm o pleno conhecimento de que a sua inimizade com você é séria e trabalham dia e noite para poderem traçar planos e estratégias de modo que destruam a você. Escute, eles são seres espirituais e traçam seus planos no mundo espiritual, mas esses planos traçados por eles podem afetar a sua vida espiritual, assim como física ou material. Eles não dormem, não se cansam e não perdoam. Estão sempre trabalhando contra você. No entanto, você tem que entrar no mundo deles, o mundo espiritual, através de oração para poder destruir os planos deles em nome de Jesus. Orem sem cessar, porque o mundo espiritual é sério e os demônios estão trabalhando a sério. Por favor, deixe um like, comente e se inscreva.